Minha mãe, quando eu morrer, me enterra lá no quintal debaixo das bananeiras, não dá pra minha jardineira porque tá tão triste Essa é uma das mais bonitas festas populares do Brasil As bandas cabaçais do Nordeste sempre foram compostas de homens E aqui em Barbalha, nós estamos encontrando uma banda cabaçal com duas mulheres Realmente chama bastante atenção E olha só que tocam direitinho Como é? Mulher tocando no meio dos homens? Ah, era menina, parou É bom, né? É Não reclamam muito, não? Não, não E aí? Como foi a ideia de surgir mulher na banda cabaçal e em Barbalha? Foi que eles colocaram aí, chamaram a gente e a gente veio E tá dando certo? Tá dando certo Parece que toca melhor do que eles Toca, sim A gente fica feliz de ter as mulheres na banda dos homens também, né? Sai esse preconceito beija, né? É, nós somos toda a família que gosta de tocar Como é a banda cabaçal de você? De qual é o bairro? É Santa Liduína, de Arajara De Arajara Santa... Banda Santa Liduína, de Arajara Tá aí, tendo um show mostrando que as mulheres também fazem a diferença Aqui na festa de Barbalha Essa festa tem um significado muito grande Uma festa reconhecida nacionalmente Esse ano a festa de Barbalha Começa o período de festa do Crato, Barbalha depois do Espocrato E principalmente a festa junina Os meses de maio, junho e julho são os mais nordestinos do ano E são os mais alegres Onde as pessoas vêm passar férias As pessoas se encontram, as festas tradicionais E proporcionando tudo isso A Barbalha abre as portas do Cariri A festa de Santo Antônio aqui de Barbalha É uma festa que é nacional E a gente como representante da região do Cariri Não podia deixar de estar aqui No rio tem duas tabas No astaba tem duas velhas O rio deu um enchente Carregou as duas tabas É a maior festa de Santo Antônio do mundo Eu convido a quem não conhece Para que o ano que vem possa vir essa festa bonita Conhecer o que é uma cultura vinda do povo E valorizada por todos nós Parbalha no estado do Ceará Está começando a festa de Santo Antônio A maior festa do nordeste brasileiro Relativa a Santo Antônio, o santo casamenteiro E aqui a multidão que vem acompanhando o desfile O desfile do folclore São mais de 100 grupos folclores que vão desfilar E a cidade se transforma Singalana é uma festa de cores e de cultura Que se misturam neste momento Aqui na terra de Santo Antônio O santo casamenteiro E nós vamos acompanhar tudo, tudo Aqui para os nossos telespectadores Mostrando a força do santo casamenteiro No interior do Ceará Santo Antônio São muitos os grupos folclores Por exemplo, esses aqui são os grupos Das carpineiras, as mulheres que choram Nos velórios, que choram nos enterros São grupos tradicionais Que vem acompanhando também Do grupo de penitentes Que é uma tradição cultural No sítio Cabeceiras Aqui no município de Barbalha E a festa está só começando É um desfile muito bonito Que atrai milhares de pessoas Ao centro de Barbalha Cidade do interior do Ceará E vamos discutindo a festa Muita alegria, muito som Muita beleza Um abraço a todos aqueles Que participam aqui Dos festejos de Santo Antônio E a festa de Santo Antônio é isso É uma mistura de cores, de ritmo, de alegria Crianças, adultos, jovens De todas as idades Enfim, todos eles querem participar Neste momento Mostrando a alegria Na abertura dos festejos Alusivos a Santo Antônio Aqui, por exemplo, é o São Gonçalo Muito, uma dança muito cultural No interior do Ceará As pessoas brincam com essas fitas Dança o São Gonçalo Que é um tradicional Aqui é quadrilha Passando uma das quadrilhas Da zona rural Da cidade de Barbalha Que está prestigiando também Este momento E como toda boa festa interior Não pode faltar a banda de música E aqui, a fila harmônica São José A banda de música de Barbalha Dando um show No desfile de abertura Da festa de Santo Antônio 2019 Música 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 Estou aqui com Agostinho José dos Santos Político de Barbalha Foi vereador E capitão de honra Foi capitão do Pau da Bandeira Muito tempo E agora está sendo homenageado Como capitão de honra Pau da Bandeira 2019 Agostinho, uma grande emoção Ser homenageado como capitão Por tudo que você fez aqui À frente do Pau da Bandeira em Barbalha É, ouvinte Eu Tenho o prazer De dizer que Participei dessa grande festa Está havendo aqui em Barbalha É sem sombra de dúvida Uma das maiores festas do Cariri E está aí O Cariri todinho aqui em Barbalha Muito boa E a perspectiva aqui De Barbalha Nesse instante Está com mais de 200 mil pessoas Teres anos nessa festa Isso é muito importante É gratificante E é progresso Para a nossa cidade Satisfeito com a homenagem? Muito satisfeito Que o povo de Barbalha É reconhecido Nós trabalhamos muito nessa festa Hoje está montado tudo Quanto é de bom E eu tenho o prazer de dizer Que participei desse progresso Barbalha Você é um ícone na cidade, Agostinho Parabéns, meu irmão Muito obrigado São 20 anos de câmara E aproveitei E meu ponto de honra Era a amizade Que é o que eu estou passando Pro lado da rua Olha só o prazer Que eu encontro aqui na cidade de Barbalha Essa ideia Eu acho que eu vou tomar chão Agora eu vou me ver se eu caso de novo De novo, amigo Casa É zero E eu vou aqui ao lado Da carroça Que conduz A famosa cachaça do seu vigário Esse aqui É realmente É o energético Para os carregadores Do pau da bandeira Com ele A pessoa toma cachaça E começa a ficar forte Para conduzir o pau de Santo Antônio Até a matriz Aqui na cidade de Barbalha Aqui neste momento Nós estamos vendo O pau de Santo Antônio O pau da bandeira Uma réplica do pau É uma réplica do pau mirim E os carregadores fazem Durante a festa Aqui a meninada Replicando O que é o pau de Santo Antônio O pau da bandeira Aqui em Barbalha Faz 14 anos Que nós estamos aqui Comemorando o pau mirim E isso aqui é muito bom Para nós E aê pessoal Nós somos O futuro carregador Do pau da bandeira Você é o capitão do pau Como é Fala aqui Como é o capa Como é Como anda essa turma todinha Eu tenho que dizer O F é o A Não é que é o E Não é que é o I Não é que é o O Não é que é o U Fra Fra Fri Fra Fra Viva o pau mirim É isso aí Vamos Vamos botar em cima Vamos botar em cima Vamos botar em cima Bora botar em cima Bora botar em cima Vamos botar em cima Bora, bora, bora botar em cima Não, 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 bora Vamos botar em cima Essa aqui praticamente É uma réplica, é uma brincadeira Do pau mirim É o pau que eles vão transportar mais tarde Aqui da mata Até a matriz de Santo Antônio Na cidade de Barbaia Depois do desfile Aqui pelas ruas de Barbaia Começa agora a condução do pau de Santo Antônio O pau da Bandeira O pessoal sai lá da mata Com a arueira pesando mais de duas toneladas 25 metros aproximadamente E vai até a praça da matriz de Santo Antônio É emocionante o momento em que eles pegam o pau Levantam o pau Para as pessoas verem de longe Que imagem linda O pau acima da cabeça dos carregadores Aqui no centro de Barbaia Segunda tradição A moça solteira, viúva, separada A solteirona, melhor dizendo Que tocar no pau de Santo Antônio Não tem casamento certo ainda esse ano Vamos saber Vamos tentar descobrir se realmente é verdade Isso que acontece aqui Na cidade de Barbaia É muita festa É São João É festa nordestina Aqui no interior do Ceará Mas dentro do Ceará O noun do Ceará É festa e a matriz de Mallorco No meio da turma, muito emocionante. Demais, eu estou muito feliz. Primeiro porque nós associamos tudo o que tem de melhor na nossa cidade. Cultura, fé, tradição, coragem. Alegria, emoção, alegria. E muitos turistas para prestigiar a nossa cultura. E a gente está muito feliz com isso. E tenho certeza que teremos a maior festa de Santo Antônio do mundo por mais 100 anos. A festa de Santo Antônio, vem na varalha de primeira. E as solteirunas fazem a festa. Olha que espetáculo. E aí, deu certo? Muito certo. Agora eu estou só esperando o casamento agora, que eu acho que vai ser com ela. É verdade, mesmo fez o chá, é casamento certo? Diz que é, vamos ver. Vai dar tudo certo. É a primeira vez? Não, todo ano eu venho. Não conseguiu ainda. Já casei uma vez. Vai casar de novo. Mas vai dar certo, agora vai dar certo. Dá certo. Agora o Santo Antônio abençoa. Tem que dar certo, porque está difícil, viu? O homem está difícil. É bom demais, Júnior. Vamos lá. E aí? Conseguiu tocar no pau? Consegui tocar no pau, sentar no pau. Sentar no pau, confiante? Está confiante? É só para segurar o casamento, porque eu já casei, já acertei dois anos e consegui casar. Ah, então para estar de parabéns. Muito bem. Só agradecer. Está de xerina no meio do povo. Está de xerina no meio do povo. Você é quieto, rapaz. Esse ano é o caso. Eu sentei no pau de Santo Antônio. Um beijo na boca, um beijo na boca. Um beijo na boca. É bom demais. O Cariri é a região mais bonita do Ceará e eu não podia deixar de prestigiar todos os anos aqui. É a briga para quem consegue sentar no pau. Tudo doido é para casar. Conseguiu pegar no pau o Santo Antônio? Hein? Conseguiu? Conseguimos. Vó, vem fazer o que aqui? Nada, quero estar latindo. Ah, quero estar latindo. Não quer pegar no pau, não. Quero. Quero. Esse dia é o dia que a Barbalha se desarma e recebe todas as pessoas de braço aberto, onde as mais variadas tendências políticas se encontram e esquecem, dá uma trégua naquela luta diária das querelas e a Barbalha recebe e fica muito feliz com isso. É a Barbalha Santo Antônio? Com certeza. É ela mesmo. Então, na esperança de tocar no pau? Na esperança de tocar no pau e desencalhar, porque está feio o negócio. Festa maravilhosa, a festa de Santo Antônio, o pau da bandeira. Foi onde eu conheci minha esposa, que hoje, aliás, eu estou fazendo 29 anos de casado. Então, para mim, foi muito bom passar esse dia de hoje aqui com a celebração da cultura nordestina, cearense e também das relações familiares e amizades que a gente tem de forma muito profunda aqui no Caradinho. Olha só que imagem espetacular. Aqui na Rua do Vidéu, o pessoal com o pau acima dos ombros. É isso! É muita alegria, muita vibração. Mas, você pode achar agora, casa ou não casa? Casa! Doida pra casar! Essa festa, além da religião e da fé, é uma cultura imensurável. E aí, finalmente, o pau de Santo Antônio colocado em frente à matriz para dar início ao festejo de Santo Antônio de 2019. Pode nem quer ver o mamão e quer ver o chupando. O mamão é assim, bem de den gothinho. Agora, chupando é mais agonhoso. O que é que diz que o Matheus assombra as crianças? Não sei por quê, porque a gente me deu, não. Não é porque eu não sei se é porque eu sou bonitinho. Eu acho que é, né? É porque eu sou bonito e eu sei ajeitar os meninos, né? Cadê a língua? Legenda Adriana Zanotto